Olá pessoal, aqui quem fala é Saulo Gomes, hoje eu vim mostrar para vocês mais um belíssimo lugar aqui da nossa região, eu estou nesse exato momento, um dos lugares mais bonitos aqui de Santo Antônio aqui é a bica, então o meu amigo Damião, que é professor e pegou muita água aqui, ele vai explicar para vocês um pouco sobre a história daqui, pois não Damião, arrocha não meu filho Olá pessoal, aqui é a bica, no Santo Antônio dos forceiros, esse é o lugar onde todas as famílias dessa comunidade viveram em função dessa água aqui, é uma água que sai pouca, mas uma água mineral, é uma água muito boa e estamos aqui, um lugar hoje, um dos postos turísticos da nossa região, além da Serra dos Três Irmãos, os paredões, nós temos aqui a bica, depois a gente vai fazer um vídeo ali mais adiante que é outra nascente que se chama Gameleira, está aqui há muitos anos, ninguém sabe quantos anos essa nascente existe nessa comunidade olha aqui onde há uma rocha, os pés das pessoas conseguiram perfurar, fazer uma marca aqui, isso aqui é a marca dos pés das pessoas tantas pessoas pisaram aqui para tirar água desse poço, dessa nascente e isso é a prova de uma nascente muito antiga, não se sabe há quanto tempo essa nascente foi descoberta aqui e aí